Olá pessoal, eu sou Robson Ribeiro e este é o canal Bike Drone, sejam todos bem-vindos. Parei aqui no meu treino para mandar um recadinho para vocês, se liga aí no recadinho. É isso aí pessoal, estou treinando aqui o circuito que eu sempre faço aqui e parei para mandar um recadinho para vocês, dois abraços aos inscritos no canal, às pessoas que deixam comentários, mas antes eu queria falar para vocês sobre a promoção que está rolando no nosso canal de um sorteio de um kit de cicloturismo no valor aproximado de R$ 1.500. E um dos itens do sorteio é esse aqui, vou ver se dá para pegar para vocês, o Alford Rec Pack da Curto, uma bolsa para você colocar aqui no seu bagageiro, muito top. Então pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que contém o vídeo com as informações do sorteio, assiste lá, não basta apenas ser inscrito no canal, tem umas regrinhas para cumprir, deixar um comentário lá no vídeo, algumas coisas para fazer e você não paga nada. Muita gente me perguntando, Robinho, é rifa? Tem despesa de correio? Não paga nada, não tem despesa de correio, é só participar, tá bom galera? Os abraços de hoje, tá? Eu estou aqui com minha listinha, vou estar lendo aqui minha listinha, que é muita gente, graças a Deus o canal está bombando aí, muita imagem legal, tá bom pessoal? O abraço de hoje vai para Josias Reis, Fábio Alves, Wagner Domingues, alô Wagner aí de Papucaia, Tatiana Ipala, Ricardo MTB, nosso amigo Ricardo aí que adora uma trilha aqui na nossa cidade, um abração, Silnei Pereira, alô, bem-vindo a Ciclo Macacu, Silnei, meu amigo Jansen que trabalhou comigo lá em Itaboraí, Anilson Diogo, Silvio César, André Moreira, Rui Márcio e o amigo que eu não sei o nome, mas tem um canal muito bacana de cicloturismo também, tá? Que é o canal Relatos de um Cicloviajante, tá top o canal dele lá, eu sempre acompanho, Samuca Souza, Lúcia Barbalho, Gilnei Souza, Felipe Alves, Gisele Campos, desculpa aí Gisele, Gisele Campos que começou com a gente lá em 2010, 2011 no Cicloturismo, um abração também para a galera do Amigo do Cicloturismo, Sirlene Sumi, meu amigo Rogério, trabalhou comigo também em Itaboraí e o Fábio Macedo. Galera, atividade física é importante, tá bom? Deixo o meu abraço a todos vocês, se inscrevam no canal, participe, deixe seu comentário que eu estou respondendo todos os comentários e agora eu vou estar também fazendo os agradecimentos em vídeos também. Valeu, galera! Tchau!